E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E eu estou me recuperando aqui daquela gripe, né? Então, minha voz não vai ficar 100% mas eu quero fazer esse vídeo Estou aqui na minha conta da Ásia e vamos enfim testar então a Kishinobu, né? Aqui já saiu e também já começou a parte aqui do evento de encontro dela Vamos testar aqui então a primeira healer elétrica do jogo, né? Bom, o design da personagem é bem interessante, né? Bem detalhado, ó Gostei bastante Vamos ver seus ataques normais Bem rápido Que legal, igual um ninja mesmo Ataque carregado Ataque carregado é igual, né? De todos os personagens, a maioria, quer dizer, os personagens de espada A habilidade dela Ela vai fazer, né? Essa magia de cura, mas ela perde vida Não sei se vocês perceberam Ela vai perder vida pra poder ficar curando E você pode trocar de personagem, ó Vai ficar aplicando o elemento elétrico E ainda curando o seu time Vamos dar uma olhada aqui agora nos seus talentos Na build que a Mihoyo proporciona pro teste Ela está dessa forma aqui Taxa crítica baixa Dando crítico 91 Recarga 190 O foco dela também será a vida Como vocês podem ver aqui Tem 32k de vida Estava utilizando favônios pra dar uma recarga legal, né? E as 4 peças do mirilite Olha que interessante As 4 peças do mirilite Vai ficar muito bom nela Por quê? Por causa da habilidade elemental dela Enquanto cura Ela vai ficar dando esses proc Que dá dano elétrico nos inimigos E isso Resulta Na ativação Das 4 peças do mirilite E quando você acerta o inimigo Com a habilidade elemental Aumenta o ataque de todos os membros da equipe Também aumenta a força do escudo em 30% Então É uma build bem interessante Eu acho que todo mundo vai utilizar Porque você vai curar o time E ainda vai buffar o time, né? Uma personagem bem legal Vamos ver aqui então Os talentos passivos dela A ambição Quando a vida de Gukishinobu Não for superior a 50% O bônus de cura é aumentado em 15% Agora O segundo talento passivo Obtenha os seguintes bônus Baseados na proficiência elemental de Gukishinobu Sim, galera Ela vai ser escalada com vida e proficiência Aumenta O aumento de cura é baseado em 75% Da proficiência elemental Caramba 75% da proficiência elemental Parece ser bastante coisa Aumenta o dano baseado em 25% Da proficiência elemental Vamos ver aqui Seu terceiro talento passivo Ganha 25% de recompensas a mais Quando enviado em uma expedição Em Inazuma por 20 horas Se eu não me engano Quem tem isso aqui também É a Shinrei, né? Agora vamos ver aqui O ataque normal dela Não tem nada de mais Realiza 4 golpes É um ataque carregado Que vai consumir estamina E vai dar duas, né? Duas rajadas rápidas Assim na frente E o ataque imersivo Os golpes dela Aqui no nível 8 Não está escalando bastante, né? Ela não foi feita Para ficar em campo Dando ataque físico Talvez Vamos ver aqui O dano da queda Tudo, né? Padrãozinho Para um personagem Que nem ela Informações de talento Agora a habilidade elemental dela Vamos ver como funciona Cria um anel de grama Santificada Que consome parte da vida dela Ofringir um dano elétrico Contra inimigo ao redor Esse anel, né? De grama santificada Faz o que? Segue o personagem ativo No campo de batalha Ou seja, você pode trocar de personagem A cada 1,5 segundo Inflige dano elétrico Olha só A cada 1,5 Então Mais um fator Para você utilizar O mililit nela Causando dano elétrico Contra os inimigos ao redor Regenera uma vida Para personagens Dentro da área O anel de campo De batalha A quantidade de vida restaurada É baseada na vida máxima dela Então Quanto mais vida Mais cura Ela vai ter Na habilidade elemental A vida consumida Para usar a habilidade Não reduzirá A vida atual De Kukishinobu Para menos de 20% Então Nunca vai diminuir Abaixo de 20% Aqui, né? Vamos ver aqui Agora A ultimate Crava, né? Uma lâmina Expuradora Do mal No chão Criando uma barreira Purificadora do mal Em frente Difrigindo dano elétrico Contínuo contra os inimigos Dentro dela Baseado na vida máxima De Kukishinobu Ao lançar essa habilidade Se a vida de Kukishinobu For menor ou igual a 50% A duração da barreira Será prolongada É, o dano único Da habilidade Quando você lança É de 5,8 Baseado na vida dela Outro fator Para buildar ela For vida Dano total Dano total Vai ser 40% 40% 69% Da vida máxima A duração Será de 2 segundos A 3,5 Recarga Nossa, a recarga É 15 Energia É, a energia elemental Para você enxerga A ultimate dela É Meio alta, né? Mas isso você resolve Com recarga De energia Agora vamos ver Aqui as constelações Dela Em sua primeira constelação Aumenta a área Do ritual Semeador Narukami Em 50% Em sua segunda Constelação Aumenta a duração Do anel De grama Santificado Em 3 Em sua terceira Constelação Aumenta o nível Do anel Santificado Em 3 Que é normal Em sua quarta Constelação Quando o personagem Está no estado Do anel De grama Santificado Que é a habilidade Dela O seu ataque Normal Ataque carregado E ataque imersivo Atinge o inimigo Uma marca De grama Dos trovões Cairá na posição Do adversário Que legal Vai marcar Que nem a Kiki Infligirá dano elétrico Ah, só que ela vai marcar E vai causar um dano elétrico Baseado em 9,7% Da vida máxima De Shinobu Esse efeito Pode ocorrer Apenas uma vez A cada 5 segundos Legal, né? Esse aqui Sem cortesia Quinta constelação Aumenta a ultimate Se não me engano Eu vou ver a ultimate Em 3 Talento Cp... É... Aumenta Vai aumentar a ultimate Dela em 3 E na sexta constelação Quanto Kukishinobu Sofre dano Que pode derrotá-la Esse dano Não a derrotará Olha que interessante Esse efeito Será desencadeado Automaticamente Quando a sua vida Atingir 1 E pode ocorrer Uma vez A cada 60 segundos Quando a vida De Kukishinobu Fora inferior a 25% Aumentará Sua proficiência Elemental Em 150 pontos Por 15 segundos Esse efeito Pode ocorrer Uma vez A cada 60 segundos Então ela cura Baseado na vida Máxima Porém a proficiência Dá um bônus Para ela Interessante Isso Então galera Caso você já esteja Pensando aí O que vai utilizar Nela A melhor opção Com certeza Vai ser o mid elite Vai curar Ele já escala Com vida E também vai Ajudar aí A trocar Esse aumento De ataque E aumento De escudo Beleza De arma Qualquer arma Que dê recarga Para ela Ou proficiência Lembra que vai ajudar Caso ela já esteja Com massa de recarga Mas eu recomendaria A recarga E de preferência Aquela Espada que reseta A habilidade elemental Talvez seja legal Ou talvez não Agora de ataque Ela não precisa Pelo que eu vi aqui Então ela não precisa De taxa E nem dando crítico Só recarga e vida Interessante Agora vamos fazer O teste dela aqui Até carregar o ultimate Para a gente testar Beleza Vamos lá Ó O dano dela Não vai ser Um dano alto Já está com o mid elite Está vendo O buff A ult dela Ela vai dar Um ataque frontal Vai ficar saindo Essas rajadas Olha que legal É 12 segundos De tempo de espera Da habilidade Então eu estou podendo Utilizar várias vezes Ó Não vai Vamos ver Se vai acabar Ó Acabou a habilidade Praticamente eu fiquei Um segundo Sem a habilidade Aí você pode trocar de personagem Criar reações elementais Que o aumento Vai receber da mesma forma O personagem que Que vai aumentar o dano Por causa do mid elite É só ele que tem que estar Utilizando mesmo Se você trocar aqui Ó Vamos supor Usei com ela Troquei pro Keia Está vendo O proc de aumento Vai continuar Bom galera Então essa foi A análise básica Aqui da Kukishinobu Espero que vocês Tenham gostado E comenta aí Se vocês estão Ansiosos Para atirar nessa personagem Eu achei que vai ser Uma personagem bem útil Ainda mais Para times Que utilizam De eletricamente carregado Ou time físico Aí você coloca Vamos supor A Eula aí Que é de Cryo Coloca ela para curar Continua para curar Ela vai pufar Um ataque E ainda vai curar o time Olha que legal Aí a reação De elétrico Com Cryo Vai diminuir A resistência física Do inimigo Então para time físico Também vai ser ótimo Então galera É isso aí Eu vou ficando por aqui Assim que eu melhorar Eu volto a fazer live E tal Mas esse vídeo Eu tive que fazer Porque saiu aqui já E eu queria informar vocês E mostrar também Como que a personagem está Beleza? Então Até o próximo vídeo Valeu e falou E falou